Gurizada, o negócio é o seguinte, o departamento de futebol do Internacional, na minha opinião, está cometendo um erro. Embalado por duas vitórias emblemáticas, fortes, representativas, 4x0 contra o Flamengo no Maracanã, 4x2 contra o Fluminense no Beira Rio, o Internacional começa a frear o seu ímpeto para reforçar o time já nesta temporada. E eu quero conversar com você sobre isso neste vídeo, que eu te informo, tenho patrocínio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e está a um clique de ser a sua. Coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo para que você clique lá, faça a sua inscrição e quando eles te perguntarem se tu tem cupom promocional, tu vai colocar MENEGUETE. Este cupom vai te dar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos do Calendário Europeu, tem a Malandrinha, que é prima da loteria esportiva, e uma infinidade de alternativas para tu te divertir, ter entretenimento e, quem sabe, ganhar uma graninha. Vai na kto.com, o link está no primeiro comentário deste vídeo. Vamos nessa, então, falar sobre esta política do Internacional de Busca por Reforços. Antes, eu quero deixar o convite para que você faça a inscrição aqui no canal do Menegas, ative as notificações ali no sininho. Se gostar do meu conteúdo, valendo o teu like, tu é muito bem-vindo também nos comentários. Depois do vídeo, vai no primeiro comentário e faz a tua inscrição na kto.com, que é simplesmente uma baita casa de apostas. Não há nenhuma dúvida de que, não apenas a mudança no comando do futebol, saiu João Patrício Herrmann, entrou o Papaléu, Emílio Papaléuzinho, novo vice-presidente. Não apenas isso, mas talvez principalmente os resultados expressivos. E boas atuações da equipe do técnico Diego Aguirre acabaram freando o ímpeto da direção colorada da busca por reforços. O último nome especulado foi o do meio atacante, atacante na verdade, Léo Batistão, que está em vias de ser anunciado pelo Santos. Eu não tenho nenhuma dúvida que aquele placar elástico, contundente, que falou muito forte junto aos colorados, uma vitória retumbante de 4 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro, somado a uma vitória contra o Fluminense, esta mais difícil, mais sofrida, conquistada nos acréscimos com os gols do Edenilson e do Guerreiro, esses dois resultados somados deram uma certa tranquilidade aos dirigentes colorados. E até eu acho que há uma certa razão para esta tranquilidade. O Inter se distanciou da zona de risco, do Z4, e o Inter se aproximou bastante de uma briga pela vaga na Libertadores da América. Quando na sua coletiva foi apresentado o novo Viste Futebol, o Emílio Papalelzin, ele se saiu com uma frase equivocada. Ele entrou logo depois da vitória do Inter sobre o Flamengo. João Patrício caiu uma semana antes. Mas, em time que está ganhando, não se mexe. Alto lá. Alto lá porque o Internacional não está ganhando. Ganhou dois jogos importantes, mas nos últimos anos o Internacional vem perdendo. E os resultados da gestão Barcelos, na temporada 2021, são catastróficos. Eu vou tirar o Campeonato Brasileiro, que ele está um pouco na conta do ex-presidente Marcelo Medeiros, e na reta final, na conta de Alessandro Barcelos, que é verdade, também tem uma participação no vice-campeonato brasileiro, como vice-futebol, pelo menos até setembro do ano passado. Mas o Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho, o Internacional foi eliminado pelo Olímpia, na Libertadores, o Inter caiu na primeira rodada para o Vitória, na Copa do Brasil. Então o Internacional não ganhou nada ainda. E o Inter está muito distante de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então a frase é deslocada. Em time que está ganhando, não se mexe. Ou ele não enxergou, ou ele tentou fazer uma frase de efeito deslocada. Mas eu entendo a coerência do Papaléu, ainda que eu divirja frontalmente, porque depois da vitória sobre o Fluminense no Beira-Rio, no último final de semana, ele incorporou, ele engrossou esse discurso, dizendo assim, eu acho que o torcedor do Inter tem que sair para a rua para comemorar. comemorar uma vitória sobre o Fluminense? O Internacional tem outra grandeza. O torcedor do Internacional está acostumado a sair às ruas para comemorar títulos, e não vitórias, por mais importantes que elas sejam. O torcedor do Internacional, ele foi acostumado, especialmente nos últimos anos, começo de 2006 até 2010, 2011, a celebrar títulos continentais, regionais, títulos importantes, até o Mundial. O Internacional ganhou e essa semana se comemorou 15 anos do primeiro título da Libertadores da América. Então, assim, está nítido que este novo comandante do futebol colorado está freando o ímpeto pela busca de reforços. E está equivocado isso. O Inter precisa de reforços. Até porque o Internacional tem o risco de perder jogadores. Observem agora, foi o Atlético de Madrid, através do seu Centro de Observação de Atletas, mundo afora, já fez uma pequena sondagem no Corinthians, pelo uruguaio Bruno Mendes, que é um acerto da direção colorada. Bruno Mendes, uruguaio, futebol simples, objetivo, de quem não se atrapalha, de quem simplifica os lances, é um acerto. Mas o Internacional tem, no Yuri Alberto, um jogador que desponta interesse de vários do futebol europeu. Não chegaram apenas no preço. O Inter quer 15 ou quer 12 para ele, Inter, que tem 70% do passe. As propostas ficaram na casa de 8 de euros. E é óbvio que o Inter não pode vender por esse valor. O Inter tem que, no mínimo, receber 15 de euros pelo Yuri Alberto, que é o seu jogador com maior possibilidade. Pela idade, pelo potencial, pela qualidade, pelo futebol que vem apresentando, o Yuri Alberto, ali na frente, terá um assédio muito forte. Quem é o reserva do Yuri Alberto? O Paolo Guerreiro. Fez gol contra o Fulminense. Like, é importante. Mas não tem ainda uma sequência de jogos. Porque o outro reserva, o Thiago Galhardo, já está dando demonstrações escancaradas e evidentes que não tem mais ambiente no Beira Rio. Ele está tentando ser aproveitado pelo Diego Aguirre no carteraço. Tentou dar um carteraço no Paulo Brax na semana passada. Vocês estão achando que eu sou palhaço? Eu concentro e não jogo? Na última vez que o Galhardo foi notícia dentro de campo, vocês lembram? Pois eu lembro. Foi contra o Olímpia, em que ele empilhou chances desperdiçadas e teve a coincidência de bater justamente o pênalti que ele decretou a eliminação colorada. Alguém aí do outro lado vai berrar assim, mas Meneghete, o Edenilson errou o pênalti no jogo. Realmente errou. Mas o Edenilson vem batendo o pênalti um atrás do outro e acertando. O índice de acerto do Edenilson é impressionante. E mais do que isso, o percentual de aproveitamento do Edenilson durante os jogos, o quanto ele vem se dedicando, se empenhando, mesmo que já tenha manifestado aos dirigentes uma vontade de deixar, o Edenilson tem sido um dos principais jogadores do Internacional nas últimas partidas, contra o Flamengo e contra o Fluminense, por exemplo. O Galhardo, quando joga, vai mal e cria problema fora de campo. Então, quem é o reserva do Yuri Alberto, se a gente olhar para 2022? Se o Yuri Alberto permanecer no Inter em 2022? O Guerreiro a gente sabe. O Inter não vai ficar com o Guerreiro. Isso já está dito e quase que anunciado. É o maior salário, R$ 800 mil. O Guerreiro custa 10% da folha salarial do Internacional. Então, o Guerreiro vai embora, amigavelmente, mas vai embora no dia 31 de dezembro. Então, quem é o reserva imediato, Yuri Alberto? E mais do que isso, o Inter precisa contratar para dar alternativas para o seu treinador. Não apenas olhando para 2022, mas é bom que já olhe, como agora. O Agui encontrou um sistema de jogo eficiente que está dando certo. No 4-2-3-1, com dois volantes. Em tese, não precisaria o homem de lado, porque ele tem dois volantes dourado lindoso, uma linha de três com o Edenilson, que não é propriamente jogador que joga pelo flanco, Edenilson, que tem mais liberdade para chegar ao ataque. E por isso ele está jogando melhor. Por isso ele aparece como um homem surpresa, ou para tabelar, como fez o Maracanã com o Yuri Alberto, ou para fazer dois gols contra o Fluminense. Tyson liberado para somar o ataque. E Patrick, que eventualmente vai na linha de fundo, que ajuda a compor na marcação. E na frente o Yuri Alberto. E se o Agui precisa de um jogador de lado durante os jogos? Caio Vidal, instável e irregular. Acho que tem futuro. Palácios, há um erro de avaliação. O Palácios não é homem de lado. O Palácios tem que jogar centralizado. Eu acho que é aí que ele vai conseguir render perto daquilo que fez o Internacional apostar na sua contratação. Então o Inter precisa dar alternativas para o Diego Aguirre, para que ele possa mudar o seu sistema de jogo conforme a necessidade. E aí se encaixaria um atacante de lado. Agora, para a temporada 22, é bom o Internacional começar a pensar num reserva para o Yuri Alberto. E tem que resolver a situação do Uruguai, o Bruno Mendes, que é uma contratação acertada, mas seria bom que o Internacional pudesse tê-lo também nas próximas temporadas. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem do vídeo, está valendo o like. E tu também agora tem que conhecer a Carteosta. Não conhece ainda? Baita Casa de Apostas. Coloquei um link no primeiro comentário deste vídeo. Usa o cupom promocional MENEGUETE que tu vai ter 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.